Música O Corpo de Bombeiros de São José dos Campos vai poder utilizar os imóveis onde funcionam as três sedes da corporação pelos próximos 25 anos. Essa é a proposta de três projetos de lei aprovados pelos vereadores. Sendo assim, de acordo com as matérias, o município se compromete a disponibilizar os imóveis que abrigam as unidades operacionais situadas na Vila Industrial, na Vila Betânia e no posto da Zona Sul. Cabe informar que além da continuidade das atividades, o projeto também permite a transferência de recursos do governo do estado para a corporação. O Corpo de Bombeiros, eu trabalhei com eles durante mais de oito anos e a ação deles, em conjunto com o trabalho do SAMU, tem sido muito importante para nós. Só que o trabalho deles também é muito caro, porque os equipamentos são muito caros e é necessário então que esta verba venha. E desta forma, a tramitação para a liberação ou para a regularização desses espaços ajuda nisso, possibilitando que o governo do estado envie então verbas que podem ajudar, tanto na reforma das áreas, no adequado funcionamento das viaturas e na aquisição de novas viaturas para a nossa cidade. A qualidade do atendimento do bombeiro, a qualidade de vida do bombeiro, está diretamente ligado ao ambiente de trabalho dele. Estando com o prédio em condições, tendo investimento, reformas, vai refletir na melhor qualidade de vida do bombeiro e no melhor atendimento dele para a população. Sempre focado nas vítimas, sempre pensando no melhor atendimento possível. E um profissional trabalhando em um ambiente sadio, ele vai conseguir dar um melhor atendimento para a população. Ainda segundo o projeto de lei, São José dos Campos possui convênio com o governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, para execução de serviços como prevenção e extinção de incêndio, busca e salvamento, fiscalização, proteção à vida e ao patrimônio, além do resgate de acidentados. Os vereadores defendem a importância do corpo de bombeiros para a cidade no apoio à segurança da população. Em casos de emergência, o número para atendimento é o 193. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto